Eles são lindos, deliciosos, difícil resistir cada doce dessa mesa. São tortas, quindim, brigadeiros, cupcakes, bomba de chocolate e entre tantos tem ainda o sonho e o pudim. Por conta dos últimos dois, já dá pra você ter ideia de quais doces nós estamos falando. É, são os doces de padaria. Afinal, faz tempo que esse lugar era só pra comprar pão e outras quitandas. O cantor Carlinhos Santos, que ficou famoso na banda P.O. Box com a música Papo de Jacaré, é um fã dessas maravilhas. Olha a dúvida na hora de escolher qual comer, mas ela passa rapidinho. Mas conta aí pra gente, Carlinhos, de onde vem essa paixão por doce? Eu ia sempre pra casa dos meus avós maternos, né? E minha avó mineira adorava fazer doce de leite, doce de figo, a paixão que eu tenho. Gente, o Carlinhos gosta tanto desses doces de padaria que até algumas reuniões de trabalho são feitas em lugares assim. Por que, Carlinhos? Tem muita gente que prefere um barzinho, prefere um restaurante. Você aqui tem poucos doces. A gente sempre que pode, quando tem algum reunião de trabalho, que não é no estúdio, alguma coisa, a gente vai marcar, ó, vamos encontrar pra poder falar daquele assunto e tal. A gente sempre escolhe uma confeitaria, uma panificadora, uma padaria, como a gente fala. O Carlinhos é magrinho, não se preocupa com o peso. Mas doce demais, como qualquer substância, quando consumida em excesso, faz mal. Mas comendo sem exagero, dá pra aproveitar e muito. E goiano gosta de um docinho, né não? Quando a gente fala em doce de padaria, tem um que agrada quase que por unanimidade. Esse daqui, ó, o pudim. Nessa padaria onde nós estamos, são vendidas mais de mil unidades por mês. Tanto desse pequenininho aqui, quanto daquele grandão lá. E não é à toa que de todos esses doces que estão aqui nesta mesa, que inclusive o Carlinhos já provou vários, o pudim é o favorito. É isso, Carlinhos? Eu sou daquela, daquele tempo que a dificuldade era muito grande, né? E era, tipo, realmente a gente tinha uma vida muito digna, muito tranquila, mas era, era muita privação. E comer um pudim era um acontecimento. E quando aquilo acontecia, era uma voracidade tão grande, era um prazer tão grande, que a gente curtia tanto, que eu acho que aquilo ficou impregnado na minha memória. Felizmente, os tempos difíceis ficaram pra trás. A grande virada na vida do Carlinhos foi em 98, anos 2000, quando a música Papo de Jacaré se tornou sucesso no país e no exterior. Tô viajando na onda dessa menina que dá aulas de inglês, toma vinho português. A banda P.O. Box terminou, mas Carlinhos continuou vivendo de música. E agora vem aí um disco solo, no estilo pop rock. Um disco de músicas inéditas, canções realmente bem pra cima, como era aquela tônica do P.O. Box, dançantes, com letras assim, com boas abordagens, coisas bem significativas, acho que todo mundo vai gostar muito. Depois da música, tá na hora de encerrar, comendo aquele pudim maravilhoso que a gente tanto falou, mas ainda não provou. Voltei a ser menino 2. Que delícia!